Você sabia que o tipo de substrato pode influenciar no crescimento das plantas? O LASP, Laboratório de Análise de Substratos de Plantas, é uma unidade da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da UFG. Aqui são verificados componentes que podem ser decisivos para o desenvolvimento dos vegetais. O laboratório faz caracterização dos substratos, caracterização física, caracterização química. Na caracterização química a gente olha quais os nutrientes que eles têm. Os substratos sendo principalmente resíduos orgânicos, nós fazemos na parte de física a retenção de água, espaço poroso. Podemos também analisar a durabilidade que esse substrato vai ter e a partir disso recomendar o substrato ou mistura de substratos para determinadas plantas. Boa parte do laboratório é proveniente de material reciclável. O espaço atende as necessidades da academia e comunidade externa. O LASP é a UFG trabalhando pela qualidade da cultura goiana. Tudo é feito tudo, né?